O Diário do Grande ABC marcou presença no quinto Meet Empresarial de Santo André, no Cine Teatro Carlos Gomes, para discutir empreendedorismo na região. Com cases de sucesso, o evento recebeu co-fundador do Buscapé e sócio-fundador da Domo Invest, o presidente da Bridgestone e o diretor da Ocel Assistência, que abordaram a ebulição do mundo dos negócios. O prefeito Paulo Serra ainda falou sobre a qualificação de jovens para a primeira oportunidade de trabalho. Mas você tem que criar oportunidade para essa pessoa também gerar a independência do próprio poder público. Isso só vem com capacitação. Então é desde a primeira infância, quando a gente zera o déficit de creche, quando a gente faz o ensino integral, quando a gente leva ferramentas de modernização da própria educação, até a qualificação de jovens e adultos através da Escola de Ouro, em que 80% já saem empregados. Desde funções mais simples, mas que têm demanda hoje, e a gente faz muito essa parceria através da secretaria, e também ouvir o mercado, ouvir esses empresários que estavam aqui para ver aquilo que o próprio mercado exige para poder criar o curso e qualificar. Então esse é o caminho e, graças a Deus, os números têm mostrado que está dando certo. Além disso, a ilustre presença do empresário, escritor e navegador Amir Klink marcou o encerramento do encontro em grande estilo.